O utensílio que garante segurança e conforto para o cavalo e também para o cavaleiro. A cela é fundamental para quem utiliza o animal para trabalho, lazer ou esporte. E nossa equipe foi conhecer a confecção artesanal do equipamento feita pelo seu Washington. Fazer uma cela ou um arreio de cavalo não é para qualquer um. Estamos falando de um trabalho artesanal que requer força, paciência e muito jeito. O primeiro passo é separar o molde. Por cima dele, o artesão coloca um couro cru de boi amolecido na água durante 12 horas. Enquanto seca, o couro se retrai a ponto de quebrar o molde. Por isso, a armação precisa ficar presa a uma tábua. Quando ele seca, ele quebra toda essa armação aqui. Então, se você não fixar ele aqui, travar ele aqui e travar ele aqui em cima, essa armação quebra todinha. Detalhe para a parte de baixo. Se não for bem feita, pode machucar o cavalo. Nós temos uma medida simples. Você fecha o punho aqui, ele tem que passar da mesma medida aqui, tem que passar aqui atrás. Para poder encaixar certinho no lão do animal. Quase dois dias depois, o resultado do trabalho é esse aqui. Um arreio leve, muito usado para passeios, inclusive em longas distâncias. Com detalhes em couro cru e curtido. O processo para curtir o material pode ser industrial ou artesanal. É curtido no tanino, ou na casca do magico, ou no barbatimão. Plantas naturais. Prato natural. Aí ele fica, tem o processo que tem que ficar mexendo. Quando é no industrial, ele tem o furlão, né? Que é tipo uma máquina de lavar roupa que fica mexendo o couro. Josimar veio comprar um arreio resistente à chuva e confortável. Muito usado pelos pantaneiros na lida com o gado. Lá, o campo é muito grande, a gente sai de manhã, só chega à noite. E o arreio tem que ser bom. O xodó do dono da cilaria é este aí, feito com couro de búfalo. É um arreio que tem tamanho, o material dele é 100%, é argola inox, suador de búfalo duplo e a sola reforçada de búfalo também. Tudo que é de bom está aí. Então, esse eu posso falar que é um arreio bom. Segura para a vida inteira. Vida inteira não, mas vai longe, né? Hora de usar o manequim que já virou símbolo da selaria para mostrar um cavalo devidamente arriado. Aqui já está a peiteira, que é um enfeite, cabeçada com freio e rédea. Aí vai o bacheiro. Aí vai o arreio com estrivo, travessão com a barrigueira, que é para dar o aperto, né? Aí é só você puxar que sai. Pelego ou coxunil, aqui no caso nós estamos pondo o coxunil que agora está usando muito aqui. Nas provas de laço, essa é a baldrana de couro. Vou ter o bolso aqui, que serve para o peão colocar um naco de fumo ou um canivete, né? Aí vamos apertar aqui com o chinchador. Aí por último que eu esqueci, todo peão tem que ter, né? Um laço que é amarrado aqui na ligeira. Só faltou o cavalo ser de verdade. Por falar em cavalo de verdade, esta aí é uma bela exemplar da raça árabe. A cela usada na égua é do tipo americana, com manta de lã e a parte de trás mais alta, comum em provas de velocidade. Ela tem neoprene, que é um material sintético. A parte azul é de lona e tem um acentozinho ali de couro para dar um pouco mais de firmeza, porque o neoprene é muito liso e escorrega. Ela não precisa de nenhum tratamento quanto o couro precisa ser engraxado, precisa ter uma certa manutenção. Isso aí é como é sintético com uma escovinha com sabão e água, você limpa e está prontinha. Com a experiência de quem cria cavalos há mais de 40 anos, seu Augusto diz que cada cela tem uma função. Basta pesquisar e saber escolher. Você não pode botar uma cela que você não fique à vontade em cima dela, porque no momento que você não fica à vontade em cima dela, o cavalo também vai sentir esse reflexo. Bom, para quem fica o dia todo no longo de um cavalo, precisa de um equipamento assim de uma cela bem feitinha. Conhece a do Washington, né, Valéria? É verdade.